Fala, molecada! Geração Gamer na parada, começando mais um episódio do Nenecão Embrazado. O Guarani que veio como um time pra brigar contra o rebaixamento. Eles estão deixando a gente até sonhar um pouco mais e, de repente, uma Sul-Americana ou até, quem sabe, uma pré-Libertadores. Já pensou? Atualmente, o Guarani é o nono colocado aí com 13 pontos. O campeonato só tá começando, são apenas 8 rodadas até aqui. E hoje vamos distanciar bastante aí nessa agenda. Temos o São Paulo no Brinco de Ouro, depois, lá na Ilha do Retiro Esporte, voltamos ao Brinco pra encarar o ex-clube do Neneca. Será, mano, que ele vai jogar bem contra o Flamengo? E temos mais abaixo o Fluminense e ainda o Internacional e, quem sabe, até o Curitiba. Bora então pro primeiro duelo que é contra o São Paulo. Já chega explodindo, esmurrando esse botão do like, se inscreve aí se é novo, ativa o sininho e me sigam lá no Instagram pra acompanharem todas as enquetes e decisões que a gente toma tanto dessa série quanto as demais aqui e também lá do nosso canal secundário, o Geração Gamer 2. Que, aliás, você não conhece, cara. O link tá aí na descrição. E um lembrete pra quem curte futebol e curte qualquer outro tipo de game, os jogos mais baratos, realmente disparado, mano. Mais da metade dos preços que você encontra por aí estão nas Zag Games. Dá um confere aí no link da descrição também. E autoriza o árbitro, tem bola rolando, pai. Vamos pra cima do tricolor paulista. Primeira chegada é nossa nesse lançamento. O maluco ali já chegou finalizando. Tem o Rigoni dominando essa na ponta. Cruzamento sobrou com o Igor Gomes. Vai chutar, volta no Sarah, hein. Gabriel Sarah aí com o Toró. Devolveu, tem espaço de sobra. Carimbou, Neneka! Vários jogadores na nossa frente, cara. Aí foi no puro reflexo. Cobrança de ex, canteio bem curtinho. O Reinaldo já trabalha no Gabriel Neves. Essa gente só olha lá passar. É tiro de meta pro Nenekão. E vamos mostrar aí, ó, nossa qualidade com os pés também, mano, ó. E no segundo tempo, quase um pênalti em cima do Lucão no break. E ele seguiu na vantagem. Levantou e olha o Vitinho, mano. Tava sozinho. Uma falta aí que o Rafinha já cobra. Luciana para pro Gabriel. E o Sarah batindo o gol. Bateu fraquinho, fácil pro Neneka. E acaba o jogo aí 0x0 no brinco de ouro, cara. O São Paulo criou as melhores chances, mas a gente também teve as nossas. Infelizmente, a gente não converteu nenhuma. Ilha do Retiro, lindíssima. É noite de sábado aqui em Pernambuco. Preparados pra mais um jogão. O empate aqui tá de bom tamanho. Mas, cara, a gente pode até sonhar com uma vitória de repente. Já chegaram? Já chegaram, mano. Andando ali o Káceres chuta. O Neneka encaixa. A bola foi na gaveta, mas foi quase que recuada. Olha aí, mano. Olha o recuo de bola do jogador do nosso time pro Neneka. Eu vou te falar. A gente mandou na cabeça do doido, ó. Bola veio, o Neneka mandou o cara de cabeça. Deu no pé do atacante do esporte. Aí falha bizonha, mano. Bizonha. Tem mais um escanteio pro esporte. O Denner na batida. Bola fechada. Sobrou pingando por cima. O nosso zagueiro tira em cima da linha, mano. Que lance. Essa merece replay. Olha a bola. Saiu pingando. Mandaram por cima do Neneka. O zagueirão ali no salva. Vai terminar o jogo, mano. Fim de papo. Rodrigão marca um jogo muito feio. O Guarani não atacou uma vez sequer. E o esporte deu uma melhorada aí no segundo tempo. Ganharam o jogo, né? Então é isso, né? Brinco de ouro da princesa. É a lei do ex pra goleiro. Pra goleiro existe sim, mano. A lei do ex é a gente pegar tudo e não deixar o Flamengo ganhar essa. Ou quem sabe até fazer realmente um gol, mano. O time tá lá com o Diego Alves pra eles. A bola tá rolando. Bora que bora, Nenekão. Já tem aí o Arão com a posse de bola. Apareceu o Everton Ribeiro. A Rasca tá pedindo o Pedro também. Ele segurou. Sobrou no Marinho. Neneka! Espalma o paredão do Bugri. A gente vai jogar como nunca, cara. Força de vontade não vai faltar nesse jogo. E bola pro Everton. Bateu direto. Neneka! De novo, Nenekão! O Neneka tá impossível, mano. Já pegou duas bolas impressionantes. Uma do Marinho. Essa agora do Everton Ribeiro. Lateral aí ofensivo depois de mais um milagre do Neneka. Olha o Arrascaeta. Ele joga fácil. Joga de terno. Tiramos ali. Evita o perigo. Tem o Flamengo novamente. Ayrton Lucas pode ser a última jogada aí da primeira etapa. Ele cisca ele. Manda cruzou no Pedro. Sobra com o Diego Ribas. Matou na caixa. Vai bater. Bate a defesa. Segura. E o primeiro tempo termina. Segunda etapa já rolando. Arrascaeta vem fazendo fila. Tocou pro Everton dele. Pro Marinho. Bola sobe, sobe. Vamos defesa. Rasga ali. Tem falta de ataque. E o Gabigol acaba de entrar em campo, hein, mano. Eles já botam o Gabi ali pra tentar testar o Neneka. Aqui o Guarani vem pro ataque. Vai time. Vai time. Pra fazer uma zero defesaça do Diego Alves. Vai na sequência. O Guarani pegou, hein. Olha o time querendo a vitória. Vamos ver um pouco mais de perto essa jogada. Tem tapa ali. Passa, mano. Vai. 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 Agora bate pro gol. O Diego Alves novamente. Aqui o Everton Ribeiro com a posse de bola. Volta pro Diego, mano. O Gabigol tá em campo. Tá pedindo essa comer ou moço que a gente recupera. Vai, mano. Não consegue encaixar o contra-ataque. A Rascaeta vem no sapatinho entre dois. Ele não passa. O Guarani joga muito também. Bola alçada ali, ó. Olha o Bugri. Olha o Bugri. Dominou. Tabelou. Lucão do break. E contra-ataque. Bola pro Gabi. Tocou pro Everton Ribeiro. O Neneka marcando a trave. Aí o nosso zagueiro tenta uma, tenta duas. Salva o Guarani. Temos esse canteio. É o último lance da partida. O Neneka vai pra área. Ele já tem dois gols na carreira. A bola subiu. E o nosso atacante, ou sei lá o que, mandou por cima. Vai terminar o jogo então, cara. Grande, grandiosa atuação do Neneka. Duas defesas impressionantes. Ele faz a lei do ex prevalecer, né? Pra goleiro o negócio é não tomar gol. E ele não toma e defende muito. Inclusive o Neneka é um eleito melhor em campo, cara. Décima primeira rodada, a gente vai subindo. Maracanã, dessa vez, pra encarar o Fluminense. Vamos lá, Neneka. A gente, na verdade, não tá subindo muito, né? O time tá empatando, tá perdendo algum jogo. E a gente só vai desencadeando ali uma eventual briga contra o rebaixamento. Caiu Paulista, bate pro gol. Neneka manda pra escanteio. 27 minutos. O Neneka já mostra, velho, com o Flamengo e contra o Fluminense. Que ele, além de não perder nenhuma partida pelo Vasco. E olha que a gente já jogou três confrontos contra eles. O Neneka é o terror dos cariocas, velho. E essa que é a realidade. Aí vai ter cobrança de escanteio. O Natan tá na bola. Bateu. Nossa! No primeiro pau caiu Paulista. Arrancamos uma falta ali, ó. O mini escanteio. Bora ver qual é. Vamos ver um pouquinho mais de perto. O time prepara a bola fechadinha. E a goleirão sai socando. Sobra com o Bugri. Tamo olhando aqui, mas qualquer coisa a gente dispara pra voltar aí pro gol. Guarani pressionando, tentando alguma bola. Vai, cara. Ah, rola. Rola essa. Aí não, velho. Essa é pra gente aprender a largar de ser idiota, né? A gente achou que não ia ter mais ataque, mas o jogo tava longe de terminar o primeiro tempo. Sem goleiro, o Neneka tomou, hein? Tomou 1x0. Vacilo, né? O passe errado ali pro Neneka. Na verdade, o erro foi do nosso próprio time e não do Neneka. O Neneka tava errado por tá lá na frente, né? A gente errou nisso, mas o resto é o resto. Boa time, hein? Empata o jogo. Aí sim, Maxwell, camisa 23. Pra espantar ali o erro bobo que a gente tomou o primeiro gol. Olha só ele. Deu tapa pro Guarani chegar com tudo pra empatar o jogo. Vai dominando o Fred, faz o pivô. Tocou, tabelou, mandou! Espalma o Guusouza! O embrasado Neneka faz uma grande defesa segunda no jogo de hoje. Pra apagar o gol que a gente tomou ali de idiotice. Vai Neneka voando baixo. E o Natan que vai cobrar esse escanteio. Bola fechadinha sobrando. Defesa tirando o Fred, brigando. Fluminense com a sobra. Olha o Natan. Vai puxar o cruzamento. Tem jogador passando ali, fazendo o corredor. Ele não toca. Não solta a bola, segue com ela. Cisca pra lá, cisca pra cá. E devolve pro Bugri. Três escanteios pro Fluminense. Vem mais um com o Natan. Quase 40. O Fred sobe lá no quinto andar. Natan girou, bateu. Era buscando o ângulo do Neneka. Ela passou muito perto. Olha só a jogada. Uma cobrança de falta. Um giro do Natan. E mano. E vamos se mandar pro ataque. Olha o Neneka aparecendo livre. Pra empurrar pro gol. Inacreditável. A gente tentou se redimir do primeiro gol. Aparecemos ali. Já sabendo que não existe contra-ataque. O tempo ia acabar. O Neneka na cara do goleirão do Fluminense. Ele faz uma defesa. A gente chutou certinho, né mano? A gente chutou muito certo. Agora o que é revoltante é isso. Bota o Neneka lá atrás de novo. Era pra gente continuar no ataque. Ele vem aparecendo. Pediu bola. Ela vem. Matou na caixa. Neneka solta. Bomba. Espalma o goleiro de novo. Olha o Neneka, velho. Ele vai ser o novo Rogério Ceni. Não tem dessa, mano. Na moral, o que ele fez aí com o Fluminense em dois lances foi muito mais que o nosso ataque o jogo todo. Muitas pessoas perguntam por que a gente vai ao ataque, mano. É pra ter um pouco mais de animação, né? Pra ter uma mobilidade, pra ter uma diversão maneira na série. Nona colocação aí pro Guarani. A gente tá com 79 de over. E cara, a gente só vai quando não tem mais chance de tomar o contra-ataque. Primeiro gol ali do Fluminense foi um caso raríssimo. Um erro bobo do nosso jogador que devolveu no pé do Fred. E eles ainda deixaram mais um ataque. Vamos encarar agora o Internacional no brinco de ouro da princesa. E uma parada que eu digo pra vocês acelerada aqui. A gente tem que ganhar. O time não tá vencendo. A abertura de jogo aí pro Tyson. Vai encarar, velho? Será que ele vai pra cima? Chegou um ali. Nossa, que penteada estilo futsal. Tá com o Edenilson. Abriu pro Paulo Vítor. Outro chuveirinho. Wesley nas mãos do Neneca. Tem o Inter aí no segundo tempo. Wesley Moraes sozinho, velho. Sozinho. Uma bola que veio por baixo. A marcação não chega junto. O Internacional abre o placar. E mano, como que o cara deixou ele ficar na frente ali? É impossível de pegar uma bola dessa. E tem o gol de Nicolás Careca. E empata o Guarani, mano. Aos quase 40 do segundo tempo. O Carequinha é embaçado. Ele é embrasado. Ele é muito bom, mano. Ele sempre decide pro Bugri. Olha o golaço que o maluco fez. Bola de voleio. Aquele esquema. Não tem mais tempo pro contra-ataque. O Neneca aparece. Embaçado. O Neneca. Solta a pedrada. Volta ainda. É lateral ofensivo. Eles não deixam cobrar. Fim de papo. E acertou a bola ainda do cara ali de fora, mano. Então vamos lá, né, mano. O Scouto Pereira. Sexto jogo de hoje. Perde a conta não. Vai lá, mano. Pra gente buscar uma vitória. O Guarani tá muito ruim na frente. Começamos atacando. Bola pra quem? Pro Nicolás Careca. Sempre ele ali no ataque. Segundo tempo tá em andamento. Coritiba ainda não finalizou. A gente já criou algumas chances ali, mas segue o 0x0. Aqui o Igor Paixão botou velocidade. Chegou pra finalizar. Tocou pro Robinho. Vai bater. Bateu. Rede. Bola toca na trave ainda e entra. Coritiba 1x0. Eles querem o segundo. Olha o Robinho. Tocou pro Aleph. Manga. Nené Caçol. Conseguimos uma falta ali. Na malandragem desse nosso jogador. Tentou o Paix ali. Eu acho que nem foi falta. Mas o Juizão marcou a falta do Andrei. Vamos ver a cobrança. Capricha, hein, mano. Um dia o Nené Caçol vai ser cobrador de falta também. Olha o Careca. Bola estufou no travessão e na luva do goleiro. Vamos ver no replay. Caraca, mano. É, carimbou. Eu acho que o goleiro nem chegou a tocar nela. Só vai, time. Só vai. Acredita. Não vai ter acréscimo. Não vai ter, cara. Só teve um lance. Olha aí um minutinho. Dá pra gente ir pra frente. Nené Caçol já vai. Já tá pedindo posse de bola. Vamos, Nené Caçol. Limpou. Fintou 2. Bateu pro gol. Falta nele. Volta ainda com o Coxa. Nené Caçol corre pra área com o Guarani. Aliás, Nené Caçol sozinho. Nené Caçol. Nené Caçol. Nené Caçol. Nené Caçol. É o cara. Gol do Guarani. É dele. O novo Rogério Ceni. O goleiro artilheiro. Nené Caçol. Depois de quase fazer com o Fluminense. Ele vai aqui contra o Coritino e carimba. Detalhe, mano. Que a gente tá jogando no nível lenda. Dificuldade pro goleiro fica ainda mais assombrosa. Não tivemos tempo pra mais nada. Sete finalizações do Guarani contra duas do Coxa. Apesar de tudo, a gente infelizmente não venceu o jogo. Mas o Nené Caçol fez o dele. Ó, décima quarta rodada. A gente tá em décimo primeiro, cara. Seguimos tentando evoluir. É o segundo gol nessa temporada do Nené Caçol. Ele que já fez três na carreira. Um deles com a camisa do Flamengo. Mostrando aí que o nosso treinamento, cara. Três em chute, quatro em passe. A gente tá com dois em drible. Seis em velocidade. E seis em habilidade de goleiro. Vamos treinando forte. Mas continue comentando. Sugestão, cara. De novas habilidades especiais aí pro Nené Caçol. A gente já tem três, né. Pegador de pênalti, reposição baixa de goleiro e espírito guerreiro. Podemos tentar a liderança em breve pra ser um grande capitão do time, né. Mas tem reposição alta, arremesso longo de goleiro e etc. Tamo junto. Até a próxima.